Café com prosa, com Haroldo Bonfá. As exportações de café do Brasil somaram em fevereiro 2,396 milhões de sacas de 60 quilos, 33,3% menos que no mesmo período do ano passado. A receita, 505,9 milhões de dólares, 38,5% abaixo do registrado um ano antes, informou o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, C-Café. O preço médio da saca, de 211,13 dólares, foi 7,9% menor. Conforme a entidade, nos oito primeiros meses do ano safra 22-23, o Brasil acumula a exportação de 24,621 milhões de sacas, uma queda de 7,7%, receita, 5,704 bilhões de dólares, uma alta de 13%. Resultado de preços mais elevados no período ante ao anterior. O economista Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria, analisa o momento do café, trazendo uma perspectiva para as próximas semanas no mercado internacional, também nas negociações físicas no Brasil. Olá, bom dia, Francis. Bom dia, Paracatu Rural. Começamos uma semana da mesma maneira como terminamos, sem alterações. Nossa, sem alterações? Sim. Nova Iorque andou de lado durante a semana e terminou sem alteração. Nós estamos falando aí a 177, 178. Ele rompeu, foi para cima do 1,80, caiu e deve continuar assim. Por quê? Primeiro, tem forças contrárias e positivas para que isso ocorra. Nós poderíamos falar que, mencionando por que deveria subir, são os números baixos que saíram das exportações brasileiras agora em fevereiro. Já eram esperados, um número de 2,4 milhões, um pouquinho menos do que 2,4 milhões de sacas, 33% abaixo se comparado a fevereiro de 22. São números baixos frente à necessidade que o mundo está tendo aí de café. E, com isso, deveria subir. No entanto, uma grande consultoria soltou, dizendo que revisou para cima essa safra que ia ser colhida, agora 22, 23. E, com isso, o mercado também está reagindo. Normal, temos aí mais algum tempo. Nós estamos agora em março, até as primeiras colheitas que nós estamos falando aí, maio, junho, no café precoce, para a gente ter uma noção exata do que vai ser feito, o que vai ser colhido. Existe uma pressão grande em termos de quanto o Brasil tem de café para cumprir os embarques. Um fator aí que a gente tem que levar em consideração é que inverteu a queda que estava tendo de cafés certificados. É pouco ainda, nós estamos aí no segundo dia de leve alta, mas esses números nos cafés certificados poderiam dar a entender que já está com um nível bem satisfatório de café lá fora. Vamos ver. A semana aí promete, temos bastante coisas pela frente. O dólar andou de lado também. Na semana chegou a bater 5,10 e termina com 5,20. Também, face a todas essas informações que estamos tendo do exterior, principalmente essa criação de emprego nos Estados Unidos, que saiu na sexta-feira, foram criadas nesta semana passada, né? 517 mil vagas de emprego, quando eram esperados mais ou menos 200 mil vagas. E com isso, o que você tem? Um aquecimento da economia. Face a isso, é de se esperar que o governo americano aumente ainda mais a taxa de juros deles anuais, que hoje está em 5, 5,25 e deve chegar a 5,5, puxa vida, até 6% ao ano. Para os Estados Unidos, isso é muito, né? Lembrando que aqui nós estamos aí nos 13,75. Nós estamos ainda nesse processo de dólar, petróleo caindo, né? E isso, num certo sentido, é bom. Você tem aí um real valorizado, como eu mencionei há pouco, e isso pode aí facilitar um pouco nas importações, por exemplo, de fertilizantes, insumos agrícolas aí que a gente está trazendo do exterior. De novidade, nada referente ao clima, né? Já estamos aí em março, deve diminuir a quantidade de chuva, temos ainda temporais bem localizados e específicos, mas já está terminando aí a temporada de chuvas e que já é normal nesse aspecto. Tenham a todos aí uma excelente semana, muito trabalho pela frente. Grande abraço. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil, é muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? E aí, você já é parceiro do Paracato Rural? Não? Então siga nossas redes sociais, assim você se torna parceiro. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracato Rural. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. É, tem um bocado de aplicativo aí, é só você pesquisar por Paracato Rural. Tem também o nosso site, paracatogural.com, você pode colocar como página inicial ou ainda cadastrar seu e-mail. Também você pode curtir, comentar, salvar, compartilhar as publicações, marcar os seus amigos, comentar os vídeos, os posts e os áudios. E se quiser também, se puder, seja parceiro, apoiando financeiramente o Paracato Rural com qualquer valor via Pix. Você é empresário? Anuncia a sua empresa, o seu produto aqui conosco, o seu serviço, no nosso site, no nosso programa, nas nossas redes sociais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e informações do agronegócio brasileiro. Deixamos um grande abraço a todos vocês que nos acompanham pelas nossas mídias online, pela TV Milagre e pela Rádio Boa Vista FM. Seu Paracato Rural fica por aqui, mas a gente volta, trazendo mais informações em breve. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Creia nisso, Deus te abençoe, até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural